Gosta de mim, eu vou fazer um leilão, que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui também, a verdade está você É isso Sou a beira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Eu quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas eu vou não dar mais pelo meu coração É que eu já fui, eu quero felicidade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui também, a verdade está você Eu vou fazer um leilão, que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu acho que ele errou Fiz um cake, mas cheguei